Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica. Hoje eu vou mostrar a vocês como limpar o cache de navegação, quer dizer, os dados de navegação, ok? Eu vou começar aqui com o Internet Explorer, então, tá? Você vai aqui no cantinho, veja bem no cantinho, você clica em opções de internet, vai abrir então esse quadrado aqui, ok? Esse quadrado é muito bom, ou seja, essa nova janela, até porque esse é o nome do Windows devido à janela, ok? Essa nova janela, opções de internet, veja bem. Aí você vem aqui, ó, clica em excluir, ok? E aqui então, você pode, veja bem, se você deixar marcado preservar dados do site favorito, ele vai manter os cookies aqui do Temporário da Internet que permitam seu site favorito armazenar sua preferência para agilizar a navegação, ou seja, se você tem um site, digamos, do terra, que nem eu tenho aqui, e quer deixar preservar para ele abrir mais rápido e coisa, você pode deixar. Certamente, esses dados de navegação, para alguma coisa, eles servem até para rapidez, abertura de página, eles até auxiliam, ok? Mas, se você quer limpar tudo, aí, basta desmarcar aqui. Aqui, aí você vai marcar arquivo temporário, school, histórico, se você quer tirar também os story downloads, né, os arquivos que você baixou, o dado formulário, se você fechou algum formulário, é de cadastro, alguma coisa, alguma senha que você tem automática para entrar em determinado site, ali você memorizou e quer tirar, ok? Você também pode tirar. Dados de proteção que o transferimento de filtragem já tiveram. São listas de sites excluídos de filtragem, dados exatos pela proteção, contra rastreamento, para detectar com que os sites estão compartilhando automaticamente detalhes de sua visita, ok? Ficam informações, aí, então, que são dados de proteção contra rastreamento. Esse aqui, eu não aconselho, então, você marcar, ok? Muito bem, você só clica em excluir e pronto. Você vai fazer a exclusão, ok? Seria isso aí, muito bem. O próximo que eu vou fazer hoje aqui, eu vou dar, cancelar aqui, eu vou fechar a internet, o próximo, então, vamos no Firefox. Eu vou abrir o Firefox aqui e nós vamos fazer, então, a limpeza, eu diria assim, a faxina, né, nos dados de navegação. Você clica no cantinho, Firefox aqui, ok? Vai aparecer aqui, então, a janelinha, você vai em histórico e limpar dados de navegação. Vai abrir essa outra janelinha aqui e você tem, então, se você quer a última hora, a última duas horas, a última quatro horas, hoje ou tudo. Depende do que você quer limpar, ok? E clica em limpar agora, ok? Isso, está limpo o celular de navegação. Lembrando que, se você limpar tudo, eu volto a dizer, vai apagar todas as suas informações, umas, talvez, até úteis, né, que é para recarregar as páginas mais rápido. E alguma informação, se você tem algumas senhas, algumas coisas, também essas senhas aí, então, serão removidas, ok? Muito bem, então, por último aqui, vamos no navegador Google Chrome, ok? Vou abri-lo aqui. O Google Chrome, você pode fazer aqui, ó. Você pode vir do canto aqui e clicar. Vamos clicar. Configurações, ok? Aí você vem até aqui, então. Deixa eu só descer um pouquinho mais aqui. Vamos a configuração, mostrar configurações avançadas. E aqui, então, aparece o nosso limpar dados de navegação, ok? Clicamos em limpar dados de navegação. E aqui, então, você tem o que você pode fazer. Você pode, desde o começo, né, são dias, depois que você começou a navegar, porque todas as informações que estão guardadas temporariamente, dependendo dos dias que você deixou as informações ali, que o Google Chrome está configurado, ok? Ele vai limpar tudo. É a última hora, o dia anterior, a última semana, assim, sucessivamente. Então, aqui, então, limpar dados de navegação, limpar histórico, esvaziar o cache, excluir o cookie e outros dados de sites e plugin. Apagar senha salva. Se você clicar, se você apagar, marcar isso aqui, então, se você tem o Google, digamos, logado no Google, né, que o Google, se você tiver logado no Google, você vai automaticamente entrar no Gmail, você vai entrar no YouTube. Então, essa senha aí, então, você vai ter que colocar no Google, que vai apagar tudo. Limpar formulários, que você, de repente, preencheu para algum cadastro, qualquer informação. É, porque você pode notar que quando você faz um cadastro, alguma coisa, você começa a digitar ali. Às vezes, seu nome já está ali, sua data nascimento, seu CPF, alguma coisa, isso aqui limpa tudo, ok? Limpar dados de aplicativos hospedados, alguns aplicativos que você tem hospedado. E, esse diz autorizar licença de conteúdos, ok? Muito bem. É, você clica, então, limpar dados de navegação e ok. Eu não vou fazer isso aqui, porque eu fiz há pouco, eu vou cancelar aqui. Outra maneira de você chegar diretamente aqui, então, você simplesmente, é, pressiona, simultâneo, o control, a tecla control e H, ok? Control H, control e H vai abrir isso aqui para você. Basta clicar em dados de navegação, só que daí ele vai apagar todos os dados de navegação, ok? É isso aí, pessoal. É, lembrando que é importante essa limpeza, até porque, é, para muitas vezes, é, tem algumas dificuldades, você entrar um site, alguma coisa, ou você pode ter uma, encontrar alguma dificuldade, que nem no bate-papo aí do, é, do, do, do Face, alguma coisa assim, alguma, às vezes, com esse tipo de limpeza, muitas vezes, é, resolve o problema. Claro, nem sempre é isso, mas, ele resolve o problema, até porque, se esquece, se escute aí, se torna arquivos nocivos e ocupa um espaço, então, aí, no seu computador, ok? Obrigado, gente. Até a próxima. Fui.